Existe um instituto que diz o seguinte, que você pode gravar o bem de herança com cláusula de incomunicabilidade. O que é isso? Esse bem que foi herdado por um dos cônjuges, o cônjuge não tem direito. Então vamos supor que ele venha receber essa herança, tem essa cláusula de incomunicabilidade com o outro cônjuge. Esse outro cônjuge, esposo ou esposo, não vou receber. E nem pode entrar, exigir isso juridicamente na hora do divórcio. Mas se na hora do divórcio esse cônjuge varão vier, ou esposo ou esposa, vierem a falecer, o outro sobrevivente tem direito de aí sim buscar. Por quê? Porque na verdade a herança dela não está se comunicando com os pais do seu cônjuge. Está se comunicando com o direito do seu cônjuge de ter aquela herança. Então nesse caso o STJ diz o seguinte, não se comunica. Mas, sendo que após a morte deste, o cônjuge sobrevivente poderá se habilitar como herdeiro do bem referido. Espero ter ajudado. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse julgado. Estamos à disposição. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.